Teve ontem, quem acompanhou aqui o Jornal de Anilus viu a convenção estadual, convenção regional do MDB e lá o futuro presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Severo Lálio conversou com a nossa equipe de reportagem e abordou ali alguns cenários, algumas expectativas para as eleições municipais, como é que ele observa o comportamento do MDB nesse cenário lembrando que é um ator, é uma voz muito importante, afinal de contas no próximo ano Severo Lálio será o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí É o momento agora de discutir a eleição municipal, estamos aqui nas vésperas das eleições municipais vamos continuar o nosso trabalho em todo o Piauí, percorrendo todas as cidades visitando o maior número de amigos possível durante a eleição, uma eleição muito curta e o Piauí é um estado muito extenso, após as eleições municipais, aí sim os partidos vão parar parar depois de discutir como será a composição, mas claro, que política a gente não para de falar é sempre falando, é sempre dialogando, é sempre tratando sobre ela então, claro que a expectativa de todos os partidos é sempre crescer nossa expectativa é de crescer o partido agora com essas eleições municipais e no futuro, sem dúvida nenhuma, conseguimos construir uma bancada forte, uma bancada unida, coesa e que o partido possa sair fortalecido também em 26 A paz está todo mundo na expectativa, porque está todo mundo, porque assim o deputado Severo Eulal, o deputado estadual Severo Eulal, apesar de jovem tem já uma experiência e o deputado tem muitos projetos, bons projetos já formatados para implementar na sua gestão à frente da Assembleia Legislativa Então, a expectativa muito grande dos parlamentares, da classe política para que o deputado estadual Severo Eulal, a partir de fevereiro do próximo ano comece seu mandato à frente da Assembleia Legislativa A gente falou ontem da tradição, que é sempre muito respeitada no MDB e a gente observa em Severo Eulal, um comportamento tradicional dos grandes líderes do partido assim como foi o pai dele, o ex-deputado e o conselheiro Aliás, você tocou muito bem, semelhante assim Muito parecido Você vê que o deputado estadual Severo Eulal e o ex-deputado estadual Cléber Eulal tem uma postura muito serena nos momentos mais polêmicos são serenos onde você vê uma confusão se o deputado Severo estiver lá tentando apaziguar então é um perfil realmente de apaziguador e um perfil bem adequado para o presidente da Assembleia e outra coisa, é um deputado reservado mas ao mesmo tempo educado que atende as pessoas, se conversa Acessível Acessível, entendeu? Então está uma expectativa muito... Exatamente, ele tem essa postura muito parecida com a de Cléber Eulal bastante... Que também foi presidente ...conciliador, que foi presidente da Assembleia Legislativa por dois, né? Dois mandatos Naquela época que era o ex-deputado Juracileide Sim, depois foi secretário de governo também na época do governo Elton Dias Então, Severo Eulalio mantém essa questão da tradição no MDB E é um ator importante porque quando chega lá em 2026 ele vai estar com a caneta de presidente da Assembleia Legislativa nas mãos o que fortalece, obviamente, seu partido Por lembrar que ele tem uma ligação pessoal com o governador Rafael Fonteles Ele, inclusive, é primo, né? Da esposa, da primeira dama do estado do Piauí Então, tudo isso, de fato, dá a ele uma capacidade de articulação e, inclusive, de atuar com mais força nos bastidores quando a discussão é 2026 Há uns comentários no sentido de que ele se esforça quem sabe, para disputar uma vaga na Câmara Federal mas também há uma discussão no sentido de que já que ele vai ser presidente da Assembleia Legislativa no segundo momento da legislatura há uma possibilidade, né? de ser reeleito já que há outra legislatura que vai entrar Então, a lei não impede, a lei não veda O certo é que é um político para a gente ficar de olho nos próximos meses porque a gente sabe que manda quem está com o poder manda quem está com a caneta na mão e daqui uns dias essa caneta de presidente da Assembleia Legislativa estará com o severo lápis Tá perto!